Música 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 Forçando! Não! Cara, fazendo centro aí, campo, já sentiu isso. Porra! Nossa, don't! Nossa! Parar! Parar! Turinho! O que mais fez a pia foi a cagada nossa Eu tinha pedido pra você colocar antes Ai caralho mano Ei Foi no corpo já Foi no corpo do cara É agora Cara não é possível Pra trás né Leandro Tá ralado de bombom né De bombinha boa Mas tava até com água de coco Bora esperar água de coco Da boca, da boca, da boca Da boca, da boca Da boca Da boca Da boca, da boca Da boca, da boca Da boca Da boca Da boca A CIDADE NO BRASIL